Qual foi o primeiro clube que você jogou? Cruzeiro Quantos clubes você jogou na carreira? Quatro Qual é o ano de fundação do Palmeiras? Não lembro Quantas comembol Libertadores tem o Palmeiras? Duas Quem é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores? Rony Qual foi o seu local de nascimento? Goiânia Qual é o músculo províncio do jogo? Não sei Qual foi o ano do primeiro título do Palmeiras na Libertadores? 99 Quem é o atual camisa 10 de Palmeiras? 10? Luiz Adriano Seu prato favorito? Arroz e feijão Quem foi o técnico do Palmeiras na primeira Libertadores? Que conquistou? Felipão Qual foi o adversário do Palmeiras nas oitavas e final deste ano? Não lembro O nome completo do Palmeiras? Sociedade Esportiva Palmeiras O nome do seu colega de grupo mais próximo? Mike Qual o nome da cidade do título do Palmeiras da Libertadores de 99? São Paulo Qual o nome da cidade do título da Libertadores de 2020? Rio de Janeiro E qual o nome do estádio da final deste ano? É... Tem uma que é o ideal, mas... Uma cidade favorita? São Paulo O melhor presente para se ganhar? Camisa do Palmeiras O estádio favorito? Allianz Qual o nome do técnico do segundo título da Libertadores do Palmeiras? Abel O adversário mais duro na Libertadores? Atlético Mineiro Qual o dia da final da Libertadores? Acabou o tempo Quase que foi as vinte e cinco Não, acho que não respondi duas só Quase Seu app de vídeos curtos O adversário mais duro na Libertadores do Palmeiras da Libertadores do Palmeiras do Palmeiras?